Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, hoje dia 22 de novembro de dois mil e vinte e um, a partir de agora, informações de prestação de serviço para você aqui no nosso canal, boa semana a todos e vamos compartilhar, vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, você se inscreve, você pode estar clicando aí no botãozinho aí, isso, para que a gente possa estar sempre anunciando os novos programas, nós entrarmos no ar e tem aqui o nosso WhatsApp para você ficar à vontade, para você mandar aqui suas reportagens, sugestões, tá bom meu povo? Isso aí, obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Bom, quero começar falando aqui do caso do Leandro Cardoso, de 36 anos, ele continua internado lá no Hospital das Clínicas, na cidade de Campinas, o Leandro, ele que sofreu um acidente no último dia 11 e até agora não foi feita a cirurgia necessária que ele precisa, né? Os familiares estão fazendo esse apelo através das nossas reportagens, através também da rede social, veja só, o dia que ele foi socorrido, dia 11 de novembro, ele estava lá na região da Praia Azul, em Americana, ele foi mostrar apenas, mostrar um serviço que seria executado nos próximos dias, mas aí ele escorregou numa telha de plástico e acabou caindo de cabeça, houve aí, né, uma situação muito difícil, né, porque atingiu ali a medula e ele corre o risco de não poder mais andar. E quanto mais passa, né, a hora, os dias, o tempo vai dificultando aí a situação. Ele já teve, inclusive, febre, a esposa Marcela, que nós estamos falando a todo momento, disse que ele requer muito cuidado ainda e precisa dessa cirurgia, neurocirurgia, o mais rápido possível. Atenção, atenção, hein? Pode voltar pra mim. Olha, aliás, quando ele foi socorrido aqui pro HM Hospital Municipal Doutor Valdemar Tebalde, na cidade americana, ele simplesmente foi colocado numa maca, né, deixaram ele lá 24 horas, conforme informações, inclusive, que nós temos aí, de que deixaram ele lá, não fizeram nem o curativo, no rapaz, né, um pedreiro, um rapaz muito conhecido aqui em Santa Bárbara, é, uma pessoa amorosa, o pessoal gosta muito dele, precisando de ajuda o mais rápido possível, né, foi o Deus do Zacuda pra tirar ele daqui do Hospital Municipal pra ir lá pra Unicamp. Agora ele precisa, é, dessa vaga pra cirurgia, né, porque ele está lá num quarto, não é isso? No, no, no pronto-socorro da Unicamp. Ele precisa dessa vaga, porque tem muita gente pra ir depois dessa, da, da cirurgia pra UTI, né, pra UTI, né, para os devidos cuidados. Mas essa neurocirurgia precisa ser realizada o quanto antes, porque já fazem mais de, são doze dias praticamente, não é isso? Doze dias, doze dias. Atenção, atenção, autoridades, atenção, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, de Campinas. Leandro precisa da ajuda de todos nesse momento. A, a, a esposa Marcela implorando, é a filha, a filhinha dele, é, chorando de noite, querendo a presença do pai. E há mais de dez dias completados, não se tem uma vaga, se o rapaz, pelo amor de Deus, é caso de urgência, de emergência. A gente sabe que ele está sendo bem cuidado lá na Unicamp, a gente sabe, mas precisa liberar, senão vai complicar. São mais de dez dias aguardando por esta UTI, por essa sala de cirurgia. São mais de dez dias, não são dez horas e nem dez segundos, não. Então nós fazemos o apelo aqui em nome da família, mas atualizando as informações, porque muita gente está perguntando como é que está o Leandro, como é que está o Leandro. O Leandro, ele está precisando fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Como eu disse, foi tão difícil tirar ele daqui para levar para a Unicamp, né? E agora está lá e a família de mãos atadas, tá? E nós vamos continuar aqui acompanhando este caso. Pode contar conosco, viu, Marcela? Pode contar conosco que, aliás, eu estou falando com ela praticamente todos os dias e não é fácil, né? Não é fácil. Desespero da família, um rapaz trabalhador, né? Foi mostrar um serviço e caiu lá no telhado. Olha, um acidente agora envolvendo lá na SP-304, no KM125, é isso? O KM125, na verdade, foram dois acidentes, dois veículos de passeio do KM125, por volta do meio-dia em 55, foi nesse final de semana. Graças a Deus, as vítimas foram socorridas e nada de grave aconteceu. Veja aí, temos imagens, inclusive, do corpo de bombeiros fazendo o resgate das vítimas. Elas foram socorridas até o Hospital Municipal de Americana e houve congestionamento, houve sim, parou o trânsito, mas foi liberado. Nada tão grave, somente danos materiais nestes dois acidentes na SP-304, aqui na nossa região. Vamos falar agora aqui, ó, da... Continuar lá em Americana, é a caravana natalina, isso, da Coca-Cola, pra voltar a ter esse espírito natalino, né, minha gente? O Natal tá chegando, estamos no mês de novembro, praticamente quase 30 dias do Natal, olha que coisa linda, né? As lâmpadas de LED ganhando destaque, ganharam destaque lá nas principais avenidas da cidade americana, os papais noéis e as mamães noéis, né? Olha que show, né? Que espetáculo, coisa mais linda que aconteceu, é pra tentar, pelo menos, resgatar durante essa pandemia, né? O ano passado que nós passamos aí, durante essa pandemia, onde... Onde que nós íamos comemorar qualquer tipo de festividade, o Natal, principalmente. Olha aí, ó, fazendo voltar, olha a imagem da família, né? A magia acontece, é... A caravana natalina da Coca-Cola, acompanhada aí pela polícia militar também, olha os caminhões, é... Que maravilha! E até, é... pra... pra trabalhar e, né, fazer esse trabalho de conscientização, né, da reciclagem, das garrafas PET, né? Um trabalho muito bom, que já vem há anos e... A gente mostra aqui com imagens também do Cláudio Mariano, que esteve por lá, é... Participando dessa carreata, tá bom? Desse desfile, né? Olha, vamos voltar aqui pra Santa Bárbara do Oeste, situação alarmante, hein? Quando chove, como que as crianças fazem pra brincar? No playground lá do Parque dos Ipês. Aliás, precisando fazer a roçagem lá, a limpeza geral do Parque dos Ipês. Veja aí, choveu muito esses dias e com a chuva provocou isso, ó, a água ficou acumulada. Você... dá pra ver que tá... tem um declínio, né? Falta areia. Então, se a Prefeitura for lá e colocar mais areia ali, aí vai já... vai dar uma melhorada. A água não vai ficar acumulada, né? Não corre o risco também de... é... de... de repente alguém ir lá, né? Brincar numa água suja, contaminada, né? Claro que ninguém vai brincar. Enquanto estiver assim, quem que vai brincar lá? Ninguém, né? Os pais é... são responsáveis e não vão permitir que a criançada vai lá e brinque. Mas a Prefeitura tem que fazer alguma coisa. Tá vendo só como falta manutenção? E no Parque dos Ipês aqui de Santa Bárbara, no centro da cidade, praticamente, ali na Avenida Corifão de Azevedo Marques. Não poderia estar assim desse jeito. Ó, tem que colocar lá areia. Se colocar areia ali, né, vai ajudar, já vai melhorar muita coisa. Imagens aí do Claudio Mariano, ele esteve por lá e capturou, né, esta imagem aqui pra gente abordar, denunciar no Jornal da TV SB Notícias, né? É o Playground lá do parquinho dos... é... do Parque dos Ipês, viu? Pedindo providências aí à população, né? Claro! Poxa vida! É, agora tá estiou, agora não tá chovendo, né? Mas deve tá lama lá, deve tá... né? Então a gente pede pra que a Prefeitura dê uma atenção ali naquela região do Parque dos Ipês aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tem um flagrante aí na sua rua, no seu bairro? Pode enviar aqui pra Central de Jornalismo, né, do SB Notícias. O WhatsApp já tá aí na sua tela, que é esse, 997-8244-26. Fiquem à vontade pra você enviar vídeo. Você vai pegar aí o seu celular e filma aí na horizontal, tá? Isso, desse jeito. Filma aí, coisa de 30, 45 segundos, no máximo estourando um minuto. E aí você envia pra esse número que tá aqui na tela. Tá falado? Ajude aqui, dê as pautas, as reportagens aqui do Jornal da TV SB Notícias, porque você é o nosso repórter. Isso, os nossos olhos. E amanhã a gente volta. Obrigado pelo carinho, boa semana, uma ótima segunda-feira. Amanhã nós voltamos, se Deus quiser, com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Conte conosco, porque mexeu com você! Mexeu comigo! Tchau, pessoal! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.